Mas aí voltando pra história daquela empresa de consultoria, que eu não quero falar o nome pra não queimar os caras no ar. Eu procurei eles um ano depois. Aí eu já gosto de tacar fogo. Eu já não tinha pago os 5 mil? Sim. Aí o detalhe, depois da pressão de reter a última parcela, eles ficaram ali botando a pressão, você tem que pagar, você tem que pagar, isso não é certo? E aí você não pagou a última parcela? Paguei. Pagou lá? Tu caiu nessa lá? Eu não caí nessa, eu paguei a contra gosto. Eu paguei porque eu vi assim, eu vi pessoas que tinham um olhar pra mim do tipo, você é caloteiro. E eu querendo falar pra eles, olha, eu não sou caloteiro. Eu não paguei porque não tenho dinheiro, porque me enrolei. Eu não paguei porque na minha visão eu não deveria pagar. Se eu soubesse que ia ficar essa pendência e eu não ia atingir o meu objetivo, eu não teria nem feito o contrato com vocês. Vocês que deveriam ter dito, olha lá, em vez de me pagar 5 mil, me paga 2,500, os outros 2,500. Quando sai o CREA, você paga. Soaria mais de bom tom, né? Não tinha um contrato, não? Fazer um negócio, né? Seria mais correto, né? Tinha um contrato dizendo que eu tinha que pagar 3 vezes o negócio. Seria mais correto. Sim, só dizia, só dizia, só passo. O problema é que o cliente da consultoria não tem conhecimento. E ele cai na esparrela do consultor de pagar a pessoa em 3 vezes, sem atingir o objetivo dela. De que me adianta pagar 1 mil, 2 mil, 10 mil, 5 mil, 1 milhão de reais, se eu não tenho minha licença da Anatel? Você foi bem intencionado, né? Eu não quero consultoria pra como tirar a licença. Eu queria consultoria pra ter tirado a licença. Um ano e meio depois do ocorrido, eu consegui resolver esse problema. Eu procurei ele, sabe o que aconteceu? A empresa estava fechada.